A CIDADE NO BRASIL 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 Então pera um pouco O nosso plano sempre foi Fazer um programa que o objetivo final Era trazer o boss O chefão do Brasil Que inclusive é o cara mais legal do Brasil Que é o Zeca Pagodinho O Zeca Exato O cara que tem a maior coração no Brasil Sim E assim E se a nossa ideia Foi concebida por ele E existe uma realidade na qual ele É o apresentador do suco E a gente tem que lutar Pra ser entrevistado Pra ser relevante o suficiente Pra ser convidado pro suco Será que é isso? Eu acho que tem muita realidade por aí Sabe? A gente tem muita coisa Sabe? Tipo assim Só da gente não ir pra um lugar Numa noite Tudo pode ter mudado E se O suco já acabou Em outra realidade? E aí o Brasil Tipo Só vai ter gente triste no Brasil É isso? É, quem sabe, sim Mas Aparentemente A gente tá aqui Por algum motivo Né? Eu tô tentando entender Até agora O que que é isso Que a gente tá vivendo Tipo Que lugar é esse, né? Ah, olha só Olha só Um portal Bem embaixo da gente Que Que bonito, né? Talvez seja por aí Que a gente deva começar Hum? É Talvez O que que você me diz? Você tá pronto Pra entrar no multiverso? Do suco? Eu não sei se eu tô pronto, cara Mas Não importa, né? Porque Eu Acompanho muitos coaches no Brasil E todos dizem que Só existe um caminho Pra frente Uhum No nosso caso Pra baixo, né? É Então vamos, né? Ok Eu vou segurar a respiração Só pra Não ter perigo Eu não sei como é que funciona Um portal É Tá Vou fazer o mesmo Ok Então vamos lá 3 2 1 Oh Galera Valeu aí pelo convite Tudo bem Feliz de estar aqui, né? Muito obrigado aí, gente Pelo convite A gente fica muito agradecido Tô até meio tindo hoje Obrigado aí Porque Sabe, realmente A gente faz um trabalho aí na internet E É bom quando alguém reconhece, sabe? Muito obrigado aí O Rodrigão E o Franguilho, né? Pô, eu sou teu fã, Franguilho Eu sou mais fã do Rodrigão Então vamos lá Pode começar as perguntas aí Que a gente tá aqui pra vocês E pra vocês Então Primeira pergunta Eu gostaria de saber Por que você demora tanto tempo no banho, Isaías? O que você faz? É Caramba Isso daí É porque Realmente Eu comprei Eu comecei a passar uns produtos, né? Eu sei que muita gente aí Passou uma recomendação pra mim aí Do óleo, né? Do óleo de banho E Eu venho passando Esses dias aí Eu tô demorando um pouquinho mais no banho Por causa disso E você passa o óleo aonde? Na peça? Na peça o que que seria? A peça Eu acho que ele quis dizer No No seu braço Ah, então eu passo um pouco sim Por isso que vocês podem ver que meus pelos estão meio sedosos hoje Obrigado aí pela pergunta E E Guizo Me diz aí então Você pode dar uma diquinha pro pessoal de casa De como pegar tanta gente assim? É o seguinte Não adianta vocês se espelharem em mim Pra serem melhores Porque não adianta Vocês não vão chegar nesse nível, sacou? Então assim Não se dedica Entendeu? Quando você sente que não consegue chegar lá Joga pra baixo Entendeu? Na verdade eu não concordo muito com isso Eu acho que a gente precisa Precisa batalhar assim Sabe? Com o que a gente quer E principalmente Tratar bem as mulheres Do mundo É, mas ninguém diz que eu trato mal Pelo contrário O esquema é tratar bem elas A ponto delas nunca se esquecerem Né? Opa Entendeu? Isaías, você já chegou lá? Como é que? Lá onde? É porque assim Recentemente eu fiz uma viagem pra Massaguaçu Perto de Ubatuba ali E as praias são maravilhosas Eu cheguei lá A gente tá com um projeto aqui Que a gente gostaria de convidar vocês Que é o seguinte A gente tá com um projeto De caçar Amsterdã Na Cidade das Trufas Cês aceitam? Eu detesto A Cidade das Trufas Eu já fui lá Caçar Amsterdã E mano É sério? Mas Amsterdã é tão raro Sabe? É tão legal ver o pessoal ali Colocando os dinossaurinhos ali Pra caçar o Amsterdã Porque depois na comida Fica uma maravilha Quem que não gosta? E o Amsterdã é aquele negócio Tipo Que fica Pra fora da terra Tipo Pra cima assim Que nasce E isso É encontrado na terra Mas também é encontrado Ao lado Do órgão genital Masculino De porcos Porcos É Foi exatamente isso que eu vi Quando eu fui pra lá Pra Cidade das Trufas E cê não gostou muito Ah não Esse negócio de Negócio masculino De homem De homem De porco Não Não é pra mim Entendeu? Olha eu topo participar com vocês Tá? Eu adoro Amsterdã Ainda mais quando você coloca Em cima do estrogonofe ali Sabe? Um pouquinho de azeite Né? Azeite de trufa E que deu Originou o nome aí Né? Do Da Cidade Que legal Muito bom Muito bom Eu aceito e sim Porque eu não tenho mais nada pra fazer Minha mulher me largou Há uns Peraí Mulher? Dois meses Hã? Mulher? Você? É Você não se lembra da Lívia? Não era você que Tava dentro de um celibato? Eu? Vocês Vocês não querem perguntar disso? Que Vocês não viram esse negócio? Ele falou isso aí Isaías O povo quer saber Você já Afogou o ganso? Ih gente Assim É Vocês sabem que eu adoro carne Adoro Sou o maior fã Né? É Mas carne de ganso Pra mim Não 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 desce muito bem Sabe? Eu adoro um bife Acebolado Adoro Adoro frango Né? É Carne de porco Assim como a gente tá falando Né? É Mas Mas ganso não Então afogar ganso Cometer um Um crime Assim Né? É Não faria não Não comeria o ganso Mas assim Franguilho Fica esperto Que talvez você seja o próximo A ser afogado Sim É O Guizo Me conta Por que que o seu parceiro Né? O Isaías Por que que ele veio Vestido todo de verde? Meu Sinceramente Não sei Velho Eu acho que Vai ver Ele tá ficando comunista Né? Vai ver essa ideia Que ele tá querendo Né? Fazer uma apologia política Aí Mas o que que vocês estão falando? Verde É Nacionalismo Será que é essa ideia? Não, não, não Eu não tô de verde Eu tô de marrom E mostarda Não Tu é daltônico? Toma aqui Toma lá Todo mundo Su, su, suco Eu vou tomar Toma aqui Toma lá Todo mundo Su, su, suco Eu vou tomar Toma lá Toma lá